Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e hoje é... Uou... Hoje estamos aqui em Cannes, na França. Pessoal, estamos aqui em Cannes hoje, uma cidade maravilhosa na costa da França. A gente veio participar de um festival de noite, mas como a gente tem a tarde livre, dá pra vir pra praia, né? Tá, o que a gente fala mesmo? Mas como eu sou um turista, né, obviamente eu não posso deixar de tirar fotos, mas eu quero tirar fotos bem diferentes, bem galácticas. E é isso que a gente vai fazer hoje, bora começar? Primeira tentativa... Olha a cara que eu tô fazendo, né? Eu tipo... Eu me sinto meio ridículo fazendo isso, mas a foto vale a pena. Eu acho que se eu tivesse pulando mais alto ia ficar ainda mais legal, mas ficou engraçado também. E essa cara, meu, parece que tá triste, cara. Tô triste? Tu acha? Não deu, vacilei. Ai, meu Deus! Ah, essa ficou muito massa. Essa eu chamo de não tenha medo de ser o que você realmente é. Super Mario, né, meu? Essa vai ficar maneira. Essa tá demais. Com quem eu tô falando, bicho? Quem é que casualmente estaria conversando ou flutuando, né? Eu fico me perguntando isso. Despretenciosamente voando na praia. Cara, como é que tu saltou tão alto, cara? Pois é, meu, parece que eu sou um bom saltador, né? Eu deveria competir. Tá muito alto. Muito alto, parece que... Essa eu tô voando, cara. Tô voando mesmo? Pessoal, agora a gente vai tentar transformar a bola num sol. Como é que a gente vai fazer isso? Truques de perspectiva. Magia do cinema. Vamos tentar. Ó, mais um pouquinho. Aí, exatamente. Tá, vamos tentar. Não dá pra acreditar. Olha como ficou a bola. Parece, tipo, angelical. Parece muito uma montagem. Parece muito uma montagem. É a bola dos sonhos. O sol virou uma bola de futebol. Sim, cara. De plástico. É exatamente isso. O sol virou uma bola. Três, dois... Faz tipo um golpe, uma Genkidama, assim. Coisa pra cima. Aê. Ah! Que cara é essa? Ficou uma Genkidama, meu. E olha a cara mesmo. Tá muito engraçado. Tipo, é... É, como se eu tivesse pendurado nela. Tá, vai. Vamos lá, vamos tentar. Vamos ver se funciona. Ah, meu... Meu Deus, funcionou muito melhor do que eu imaginava. Cara, parece muito que eu tô segurando o sol, que é uma bola. Parece que o sol tá tentando fugir, né? Tá me levando, né? Tá te carregando, cara. Cara, nossa. Tô impressionado com essa. Essa ficou ainda melhor, bicho. Melhor ainda, cara. Cara, parece muito que eu tô pendurado. E ainda brincando com a perspectiva, a gente tem aqui um coco. Vamos fazer uma coisa muito legal que eu chamo de cabeça de coco. Quer ver? Não, agora não foi. Agora foi certo, meu. Com certeza. Vamos ver como é que ficou. O Homem-Coco. O Homem-Coco, cara. Cara, perfeito o momento. Como é que o momento ficou tão perfeito? Vamos lá, mais uma foto do Homem-Coco. Não, bem mais pra frente. Quase. Quase estourou a câmera, meu. Agora deu, meu. E a Dali? E a Dali na câmera. Esse aqui o coco ficou mais congelado, né? Sim, sim. E a pose tá épica. Realmente, eu consigo ver um herói. É pose de herói, né? Um herói coco. O Homem-Coco. O Super-Coco. O Super-Coco. O Homem-Coco. Olha só, parece que eu tenho olhinhos, que é aqueles buraquinhos do coco. O olhinho do coco. Cara, essa ficou perfeita. Não tinha como ficar melhor, eu acho. Sério mesmo. Essa aqui merece uma boquinha aqui, ó. O Homem-Coco. Não, não. Não para de ficar bom, cara. Parece uma montagem, cara. Parece uma montagem. O Homem-Coco foi a melhor invenção que a gente já teve, cara. O Homem-Coco. Novo Super-Heroi do canal. E agora a gente vai virar o mundo de cabeça pra baixo. Sabe como é que a gente vai fazer isso? Exatamente como tá a câmera agora. Essa foi legal, eu acho. Será? Aham. Bom, eu me sujei bastante. Espero que tenha ficado legal. Uou! Você consegue imaginar se o mundo fosse assim, cara? Que sensação estranha, cara. Dá uma vertinha. Imagina cair pra infinidade do céu, cara. Que horror. Essa ficou muito boa. Parece que tá se segurando pra não cair também. Sim, exatamente. Com uma mão, tipo, eu tô prestes a cair, cara. Tipo, todos os outros seres humanos já caíram. E eu sou o último que não caiu. Vamos tentar outra aqui. Ah, tá muito frio, meu. Tá muito frio. Nossa, o dia parece quente, mas na real tá congelando essa água. E tem uma que eu sempre quis tentar, hein. Envolve uma garrafa de água e a minha cara. E é complicado. Bom, tenho certeza que eu já vou me molhar todo pra fazer essa. Mas vamos lá. Tá pegando bem aí? Tá. Três. Eu só vou tentar uma vez. Três. Dois. Por que eu fiz isso mesmo? Uma cobra d'água. Olha esse jato, cara. É o momento do Prestes a acontecer. Tava sequinho. Sim, cara. E o jato parece que é uma mão, assim, olha. Tipo, uma linguada. Prestes a tomar um tapa de água. Tô me sentindo molhado. Parece que eu tô com uma máscara de água. Parece. Ah, que desconforto. Fiquei todo molhado. Pra quê? E se a gente fizesse a mesma coisa, só que agora com cor? Vai ficar mais bonito, vai ficar mais reluzente e vai ficar mais legal. Bora tentar. Tô até sentindo o cheiro de... É bom isso aí? É muito bom, cara. Tem gosto de gelatina líquida. Vamos lá, então, em 3, 2, 1. Parece que eu tô bebendo sangue, bicho. Tá rindo do quê, meu? Não consegui, eu resbalei. De novo. Tá muito gelado, meu Deus. Que cara de... Por que que eu tô fazendo isso? Não, é exatamente isso que tava passando na minha cabeça agora. Por que que eu fiz isso? Um momento antes. Tem uma cadeira invisível ali. Sim, e eu tô com uma cara de chateado, tipo, não, meu, de novo. Uau, cara. Eu tô voando. Eu sou um golfinho. Eu sou um golfinho, Rafael. Eu sou um golfinho. Sabe o que mais parece isso? Parece que eu tô dando uma sarrada no ar, só que deitado. Parece. E foi o que aconteceu mesmo. Sarrei a água. Acho que essa ficou boa. Eu acho engraçado essas fotos que eu quis citar voando, porque congelou o momento exato, velho. É tipo, esse é o momento em que eu tava... Voando. 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 Literalmente voando, cara. É incrível. Não deu, não deu. Molhou toda a câmera. Eia! Desculpa. Nossa. Esse aqui vai ficar muito legal. Vou por essa. Já tô voltando pra um próximo pulo. Isso é divertido. Olha o momento, cara. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus agora. Andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Com uma pose bem fabulosa. O que tu acha, gente? Tá fazendo? E a barriguinha de fora. Barriguinha de fora, hein? Coisa bonita, hein? Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. Tá preparado, Rafael? Tudo certo. Eu tô muito preparado. Embora seja frio. Três. Dois. Uou! Essa foto tá incrível. Tá muito boa. Incrível, bicho. Olha a cara de... É. Eu tô voando, galera. Casualmente pisando na água. Por que não, né? Por que não? Que frio, meu Deus. Volto já. Sou um barco. Sou um barco galáctico. Eu dou pé. E essa aí, meu? Ficou interessante? Acho que sim, cara. Uou! Tá muito boa essa foto. Cara, eu não queria falar nada, mas eu tô um pouquinho bíblico nessa foto. Você não acha? Tá, né? Fazendo uma cruzinha. Você vai o... Essa foto ficou excelente. Acho que não tinha como terminar melhor do que com essa foto. E bom, pessoal, espero ter gostado do vídeo. Espero ter gostado da minha companhia hoje. E se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Se você não era inscrito, se inscreve no canal. E é isso, pessoal. Obrigado por tudo. E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau! 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 Tchau!